Você já viu um bicho mais sem vergonha do que o papagaio? Não, não. É, perdi. Pois é. Um britânico estava em casa e recebeu a visita surpresa da polícia para verificar o motivo dos altos gritos de uma mulher que vinha de sua residência. A mulher gritando, daí ligaram para a polícia. Chega que o caba está matando a mulher. Três carros foram enviados para a missão em Canva Slime, da Inglaterra. Contudo, no local os agentes perceberam que o barulho era emitido por quem? Por um papagaio. Chamado de Fred. Eu ouvi ser legal, né? Bastante faladeiro. O papagaio causou espanto nos policiais ao berrar com a voz feminina. Em entrevista ao portal Yahoo News, os agentes disseram que foram alertados por um vizinho que estava muito preocupado com os gritos vindos da casa de Steve Wood, de 54 anos. Assim que o tutor percebeu os policiais parados na frente de sua casa, ele ficou surpreso. Ele relatou ainda que sentiu uma onda de pânico quando os agentes bateram na porta da residência. Afinal, ele não sabia o motivo da aparição das autoridades. Foi então que o britânico entendeu que a situação e garantiu aos policiais que os gritos não eram de mulher. Steve, que também é tutor de outros vinte e um papagaio, também é um papagaio desse jeito em casa, né? Explicou que Fred era o responsável pelos berros que assustaram o vizinho. A ave é da espécie amazônica e tem três anos. Você vê, tá novinho ainda, né? E fazendo uma presepada dessa, você imagina quando ele tiver com dez anos. O que ele vai fazer. Isso.